Alguém tem que ficar a distrair as mães. Como já foi à vida? Onde é que pomos isto? Eu também quero uma colher de pau. Você está na casa? Eu estou na casa? Eu estou na casa. A gente está na casa. Eu estou na casa. O gigante está todo. O gigante. Gigante. Vai derreter num instante. Só um bocadinho. Eu tenho que dizer aos meus que temos uma surpresa. Tudo limpinho. Agora podemos comer este chocolate. É para quem? As mães estão a chegar. As mães estão a chegar? Não. Ainda não. É para quem? É para quem? É para quem? É para quem? Oito ovos. Oito ovos. E açúcar? Açúcar não. Não, não. Açúcar? Este pão não leva açúcar. E fariga? Não. Açúcar não leva açúcar. Açúcar não leva açúcar. Açúcar não leva açúcar. Açúcar não leva açúcar.